Um homem suspeito da prática de vários assaltos lá na cidade de Picos foi preso, sabe onde? Em Bom Jesus, na região sul do Piauí. Um dos alvos dele foi uma loja de uma operadora de telefonia na região. O repórter Danilo Alieser tem as informações pra gente. A Polícia Civil do Piauí deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem de iniciais RJO, de 26 anos. Esse caso aconteceu na cidade de Bom Jesus. Mas o homem é suspeito de crime de furto qualificado em uma loja de celulares que fica localizada aqui no município de Picos. Esse crime teria acontecido no dia 8 de março, resultando aí num prejuízo em cerca de R$ 70 mil somente em equipamentos eletrônicos. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre o caso é o delegado Rodrigo Moraes, que esteve à frente dessas investigações. A DEPATRI de Picos, em parceria com a inteligência da Secretaria de Segurança Pública e também com a Polícia Civil de Bom Jesus, capturou o RJO, 26 anos de idade, investigado pela DEPATRI, desta seccional, por ter furtado, subtraído a loja Vivo aqui de Picos. Quando foi feito um levantamento e o prejuízo girou em torno de R$ 50 mil a R$ 70 mil em aparelhos smartphones e outros aparelhos eletrônicos. Nós ainda não finalizamos a investigação. A investigação tem por objetivo identificar os outros responsáveis por invadir a Vivo de Picos, como também recuperar todos os aparelhos celulares surrupiados daquele estabelecimento comercial. Ficha criminal extensa e agora rendeu a ele, isso né, uma prisão. Resident Crimes deve permanecer lá.